E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as atualizações do campeonato norte-americano que tá pegando fogo, como vocês sabem, tem a participação do Hans Lima e o mundo para pra olhar mais de perto e compreender mais sobre o xadrez do Hans. Ontem ele jogou a sexta rodada contra o fortíssimo grande mestre norte-americano, o Ray Robson e nessa partida, mais uma vez, tivemos aqui a relação entre o nome do Hans Lima e o nome do Magnus Carlsen onde tu consegue perceber isso nas entrelinhas, nas sutilezas, porque nessa partida o Hans Lima joga aqui uma variante que é raríssima pra elite do xadrez mundial, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes mas essa variante, o único jogador da elite do xadrez mundial que já jogou, foi o Magnus Carlsen foi uma preparação do Magnus, em um dos chess tours que ele participou, ele jogou essa mesma variante que o Hans vai utilizar aqui em 2021 contra o Wesley So, e isso não pode ser uma mera coincidência uma abertura extremamente rara pra elite do xadrez mundial, onde o Hans utiliza a mesma variante que o Magnus jogou, é realmente uma verdadeira coincidência ou muito mais do que isso algumas mensagens, o Hans sempre faz questão de alguma maneira ter uma relação com o nome do Magnus ou eu tô ficando maluco, não tem jeito, eu tô obcecado nessa história e vou mostrar pra vocês um pouco mais do que eu percebi aqui sobre essas sutilezas que aconteceram nessa partida e eu aviso hein, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta misteriosa do norte americano agora então pessoal, e antes de saltar pra esse vídeo, muitos de vocês tem me pedido Rafa, meu grito, me dá uma dica aí de treinamento de xadrez de curso bom, o curso que eu faço, que eu vou deixar aqui como indicação hoje pra vocês é um dos maiores treinamentos de xadrez das Américas, é o treinamento da Chessflix como vocês sabem, eu sou aluno da Chessflix já faz uns dois anos mais ou menos e sim, o meu xadrez evoluiu muito com esse treinamento, que é um treinamento super completo desde iniciantes, tu não sabe nem movimentar as peças, tu aprende aqui dentro da Chessflix e ele te leva ao nível intermediário e também ao nível avançado, é um curso muito completo e eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro aqui da Chessflix, olha lá planos de estudo, tem também mentorias, tá, dedicadas pra cada jogador então vai ter ali uma avaliação do teu jogo tem aqui, xadrez pra crianças, tem também o Promove que é um curso dentro do curso da Chessflix, onde tu aprende o xadrez do zero então as regras, o movimento das peças mas sim, a Chessflix não é um treinamento só pra iniciantes, tá ele também tem conteúdo intermediário e avançado vai te levar lá pra aquele nível que tu quer chegar observem lá, tem o treinamento do Super aqui dentro também tem a criação do teu repertório de brancas, de pretas tem o método do Evandro, que é um curso dentro do curso, extremamente completo tu vai ter acesso também tem esse daqui do Mequinho, uma obra de arte o curso do Mequinho, onde tu aprende diretamente com ele um dos maiores jogadores de todos os tempos do Brasil o Mequinho também é um instrutor aqui da Chessflix, tá então tem aulas ao vivo tem aqui, repertórios, onde tu pode aprofundar, né Ciciliana Neidorf, Sistema London Carocan, Francesa, Grunfo, tem de tudo aqui curso de estratégia, curso de meio-jogo entender os planos típicos de cada abertura é muito, muito, muito bom e é um treinamento através de videoaulas, então o conforto da tua casa, no melhor horário tu pode fazer ali as tuas videoaulas eu costumo fazer uma, duas por dia pra manter sempre afiado e tá evoluindo constantemente e essa é a minha recomendação pra vocês se tu quiser ver um pouco mais sobre esse treinamento os links estão aqui na descrição e sim, vale muito a pena pra saltar pro próximo nível Uhul! Então pessoal, aqui estamos nós e de brancas está ele Rans Niemann contra Ray Hobson e a curiosa partida tem início com o Rans jogando D4 no sólido feito uma rocha agrobeira e tá lá vai jogar esta raríssima variante raríssima pra elite do xadrez mundial tá? Agora depois de D5, CD5 e Cavaloporo nessa posição se tu pesquisar no banco de dados vai encontrar apenas 4 partidas e de jogadores da elite que já jogaram isso tu vai encontrar o nome dele do atrevido Magnus Carlsen e sim pra mim isso aqui não é uma mera coincidência tá? algo está acontecendo tem uma mensagem mandada aqui pro Magnus é uma coisa muito rara por quê? Essa variante em uma partida clássica ela parece muito pouco ambiciosa pra quem tá jogando de brancas tá? O Magnus jogou isso aqui em 2021 em uma partida do Chastur uma partida mais rápida e o Hans tá utilizando isso no ritmo clássico na elite do xadrez o que é bem raro de acontecer mas sim nessa partida o Hans Niemann vai botar aqui um pouco mais de tompeiro como diz o Jacquin nesta partida porque o Magnus quando jogou essa variante ele jogou um pouco mais tranquilo com aquela ideia de levar pra um finalzinho que fica equilibrado ele vai apertando até que arranca o ponto agora o Hans vai botar um pouquinho mais de tempero aqui como vocês vão ver seguiu então bispo g3 c5 começa a luta pelo centro e4 cavalo f6 cavalo d2 tudo igualzinho o Magnus jogou só que depois de cavalo c6 nas partidas do Magnus ele tá jogando a ideia de e5 aqui com o tema de tentar piorar em algumas variantes o cavalo das pretas mas o Hans Niemann ele muda ele altera aqui essa variante que o Magnus tava utilizando e pum toma em c5 direto vamos ver qual vai ser a ideia observem que depois de bispo por ele joga e5 cavalo em d5 e agora o Hans ele ganha essa casinha de e4 que ele vai utilizar ela no meio jogo como vocês vão ver essa vai ser uma das ideias dele tentar criar alguns temas de ataque aqui no flanco do rei e vai apostar tudo nisso bom seguiu a partida com o cavalo f3 desenvolvendo rock não pode ser mal jamais e agora a3 um lance importante controla os saltos do cavalo controla o bispo saltando pra b4 também e b6 foi jogado com a ideia de desenvolver o bispo de c8 a luta que é o xadrez segue agora com cavalo e4 que é uma das ideias do Hans aqui nessa partida ele toca o bispeto aqui o Robson ele prepara a ideia de bispo a6 e olha lá que é super lógico sempre focado no desenvolvimento nesse momento o Hans joga torre c1 pressionando forte agora em c5 e aqui cavalo e7 um lance super refinado do rei Robson aqui botando já alguns problemas pro Hans Nima o Hans ele jogou bispo d3 mas você também tá aos gritos mas por que que o Hans não tomou aqui não ganha um peão pois ganha um peão sim mas é super arriscado porque a ideia das pretas olha que ideia refinada é jogar dama b6 tocando em b2 e quando tu defende tudo tu leva esse torre d8 e sim as brancas tem um peão a mais mas as pretas tem muita compensação por esse peão porque tem vários temas aqui de ataque surgindo e as brancas ainda demoram dois tempos pra proteger o rei então é muito arriscado tu ficar com um peão a mais mas tá com o desenvolvimento muito muito atrasado então aqui o Hans ele não entrou nessa loucura não quis isso na vida norte-americana dele e seguiu o desenvolvimento ignorando esse bispeto em c5 foi jogado então bispo a6 propondo as trocas o Hans falou vamos trocar meu guri não tem problema toma retoma e rock finalizando aqui o desenvolvimento dele mantendo ainda algumas pressões aqui em c5 e dama 8 mais um lance muito criativo e forte do rei robson observe que ele não defende mais uma vez a tomada em c5 o Hans tomou não o Hans Niemann jogou aqui torre e1 e de novo vocês devem estar na gritaria Rafael por que não tomou agora olha de novo é uma ideia super interessante o rei robson quer jogar torre c6 aqui isso daqui a ideia das pretas é jogar no bloqueio tá porque se tu trocar eu posso tanto tomar de dama como de cavalo e vai ser muito difícil perder esse final por que? porque as pretas tem algumas compensações que é justamente esse cavalo centralizado aqui em d5 e tá jogando mais do que as peças brancas então uma ideia muito criativa mais uma vez das pretas o Hans não entrou nisso jogou otimista mantendo a tensão jogou torre e1 e agora cavalo f5 manda o cavalo pra cima ele quer pegar esse bispeto de g3 o Hans passou o cavalo pra h4 e agora a trocação chegou é toma retoma e nesse momento bispo em e7 agora sim é que as pretas defendem esse bispeto aqui em c5 tem um tema de pressionar também esse cavalo e nesse momento a gente vai compreender um pouco mais desse estilo pra cima e agressivo do Hans Niemann ele não se aguentou aqui e mandou dama h5 passou a dama pro jogo é uma ideia bem bem otimista um dos planos do Hans Niemann aqui além de defender claro o cavalo é passar esse cavalo pra f3 e depois g5 e sim o Hans Niemann vai jogar pra dar mate nessa partida olha que loucura bom aqui o Ray Robson tava inspirado também ele jogou b5 que traz uma ideia de passar a torre pra c6 e tentar ativar as peças dele o Hans seguiu no plano dele olha lá cavalo f3 preparando a ideia de cavalo g5 e torre c6 e aqui talvez seja o momento mais importante dessa partida porque o Hans aqui ele joga torre d1 ele não troca as torres o melhor lance aqui era cavalo d4 segundo as máquinas dá pra trocar também mas a ideia de torre d1 do Hans ela tá muito relacionada ao ataque que ele tá preparando então em algumas variantes ele quer fazer torre por d5 então foi uma ideia super pra cima de ataque mas ele permite esse torre c2 e agora o que que tá acontecendo não é tão claro aqui qual plano é melhor se o melhor é o plano das pretas pressionando aqui o flanco da dama ou o ataque do Hans que pode estar chegando no flanco do rei muito muito complexo de avaliar isso daqui o Hans nesse momento ele defendeu o peão de b3 com a ideia de bispo por a6 aqui das pretas e o Ray Robson mais uma vez não jogou ele jogou torre a2 que é muito mais fino agora Rafael por que que bispo por a3 não pode ser jogado na verdade tu pode jogar tá mas o ataque das pretas o ataque das brancas vai chegar porque aqui olha a ideia do Hans ele jogou torre d1 de olho nisso torre por d5 trama agora não quer dizer que se as pretas não jogarem certo não dá pra ficar ok aqui tá o melhor lance é dama por d5 e agora tu já leva esse tema aqui de cavalo g5 em algumas variantes pode estar levando também cavalo f6 olha lá h6 e pum cavalo f6 Rafael as brancas estão ganhando aqui na realidade não tá essa posição tá equilibrada segundo as máquinas mas como vocês sabem de pretas tem um ser humano jogando então tu sempre pode dar um deslize né o Hans eu estava apostando nisso se tomar aqui tu leva dama por h6 e aqui bom no mínimo as brancas já tem aqui o empate observe que tem muito material a menos para as brancas rei h7 eu posso ficar dando um perpétuo aqui mas se tu jogar descuidado e essa torre um dia conseguir passar para e4 e h4 as brancas podem ficar ganhas mas eu acho que o Hans aqui já estava na ideia mesmo de talvez entrar nessas linhas de empate agora o Ray Robson não quis entrar nisso então ele jogou um lance muito mais otimista para as pretas que é o lance torre a2 então ele quer pegar o peãozinho de a3 sem que o bispo desvie a defesa da casa de f6 e agora como que o Hans Lima dá os seus pulos de meio metro bom nesse momento foi jogado o cavalo d4 ele centralizou o cavalo e um dos planos é jogar agora f4 e f5 que parece talvez um plano um pouco lento mas sim o Hans vai apostar tudo nisso seguiu a partida com torre por a3 leva esse peão e agora f4 seguido de torre a2 que é um lance muito fino mais uma vez o Ray Robson jogando muito xadrez aqui nessa partida esse lance é muito importante para manter a torre na sétima fileira e depois do lance f5 aqui vem a ideia do torre a2 das pretas foi muito muito fino onde eu tenho certeza que o Hans furou esse lance que vai vir agora que os computadores marcam como um lance brilhante que foi o inacreditável cavalo c3 certeza que o Hans furou esse lance porque senão ele não teria jogado tão rápido o f4 e o f5 e teria escolhido algum outro plano porque que esse lance é tão terrível porque agora tu não pode tomar o cavalo em c3 senão tu leva mate aqui com dama por g2 e caos tremendo e esse cavalo c3 ele dá um duplo de uma maneira esquisita na torre e no cavalo de e4 então em algumas linhas eu posso estar tomando o cavalo por e4 que as pretas ganham uma peça mas o Hans Niemann ele joga aqui f6 e entra agora completamente nas linhas do esperneio e muito cuidado as pretas tem que jogar muito preciso nesse momento senão tu fica completamente perdido aqui ó seguiu a partida com bispo por f6 que é um lance muito forte o melhor lance aqui porque se tomasse em e4 que parece que tu ganha uma peça aqui vai tudo por água abaixo porque o ataque das brancas chega olha lá eu tomo em e7 ameaçando agora a torre em f8 e aqui torre e8 é o lance mais fino e dama f3 e sim as brancas estão melhores aqui porque eu estou ameaçando agora tomar esse cavalo e observem que não é tão simples defender porque se tu jogar cavalo c5 tu perde a partida eu troco as damas e cavalo c6 e agora estou invadindo aqui o peão está quase promovendo então o Hans provavelmente viu isso daqui tudo tentou entrar nessa golpeta só que o Ray Robson jogou bispo por f6 que é muito muito fino porque ele pode recuperar a peça no momento certo tomando aqui então o Hans ele tomou de cavalo jogando com cheque e agora gf6 e cavalo f3 que é um lance importante porque tu não consegue tomar aqui com a ideia de mate porque tu está levando mate em g2 então sempre tem esse tema incômodo sem esquecer que está caindo uma torre aqui em d1 então nesse momento o Hans jogou cavalo f3 defendendo a casa de g2 e está lá cavalo por d1 Hans Niemann perde aqui a qualidade ou seja o jogo no flanco da dama acabou sendo o melhor plano em relação ao ataque das brancas no flanco do rei e bom a partida seguiu agora com a tomada aqui em f6 muito cuidado porque agora eu estou ameaçando uma tia em 2 então aqui as pretas jogam rei h8 com a ideia de torre g8 para defender tudo e agora o Hans não pode ficar sem recuperar uma peça aqui né tomou em d1 tomo em d1 agora tem qualidade a menos e torre g8 e observem como o lance das pretas está chegando fácil agora ameaçou a torre por g3 então rei h2 mantendo tudo defendido e dama e4 outro lance muito forte centraliza a dama e ameaça também dama e2 com temas de mate aqui em g2 o Hans já não tem mais nada a perder aqui ele passou a torre para a sétima fileira ele quer tomar em f7 ficar de olho nas ideias de mate por enquanto a dama ainda está até controlando aqui h7 seguiu então dama e2 e esse lance aqui é muito muito horrível para as brancas né porque eu estou ameaçando o mate e uma das poucas formas de defender é jogar dama h3 só que depois de dama h3 que o Hans jogou dama por f3 foi jogado e nessa posição cai uma peça inteira aqui das brancas e o Hans Lima está nas cordas bom nesse momento o Hans Lima jogou torre por f7 porque não jogar esse lance ameaçamos mate né só que aqui mais uma vez o Robson acerta a linha fina e joga este balde de água fria aqui na posição do Lima que foi o torre por g2 e nessa posição o Hans Lima não teve mais o que fazer fez o que abandonou esta peleia com estas mensagens foram mandadas para o Magnus aqui na abertura agora vocês devem estar aos gritos Rafael por que que abandonou não é só tomar essa torrezinha não posso jogar isso bom poder tu pode a questão é será que deve porque olha lá dama h5 região e cai essa torre aqui em f7 e vai tudo por água abaixo as pretas aqui além de terem um peão a mais tem uma torre a mais e a posição é completamente ganha mas sim foi uma verdadeira peleia e está no ar a pressão olha lá o Hans Lima fez 85.6 opa jogou abaixo da média normal dele o que é que está acontecendo com o Hans Lima o Ray Robson aqui fez 96 está claríssimo jogou como uma verdadeira foi muito muito preciso também o Ray Robson aqui nessa partida botou muito problema olha lá dois lances brilhantes para mim o mais brilhante dessa partida foi o cavalo c3 ali ele pegou uma vantagem terrível e o Hans não conseguiu mais recuperar a partida agora vamos ver como é que são os resultados do norte-americano olha lá o Caruana é o líder do torneio 4 pontos e meio está na liderança o torneio é longo mas o Hans Lima por conta das últimas derrotas ele perdeu para o Caruana perdeu aqui para o Ray Robson ele vem na 12ª colocação está ali pela lanterna do torneio que tem 14 jogadores então o Hans Lima não está fazendo um bom campeonato começou bem mas de repente algo começou a dar errado e agora ele está se encaminhando para a lanterninha o que é que está acontecendo com ele o mundo está de olho vamos ficar de olho também nas próximas rodadas e se tu gostou desse vídeo das curiosidades e da análise não esquece do like aí embaixo e até os próximos vídeos tchau